Fala pessoal, tudo bem? Bom, o meu dever é avisar vocês Agora o aceitar é com vocês Tá bom? Bom, eu vou me apresentar, eu me chamo Carlel E eu vim fazer esse vídeo aqui rapidinho Porque tem muitas e muitas pessoas caindo em golpe E mulheres decepcionadas também comprando esse produto Então fica comigo que eu vou te mostrar tudo isso aqui Rapidinho, tá? Não vou me estender muito Bom, hoje é 10 de 10 de 2021 E por que eu já estou parado nessa tela aqui, ó? Pirataria, eu estou fora Eu já caí no golpe, tá? Talvez muitas pessoas caíram já no golpe Isso é normal Aqui, ó, Mercado Livre, Americana, Shoptime, Submarino Esses produtos aqui não são vendidos nesses lugares, tá? Já estou mostrando já de cara que esses produtos não são vendidos aqui Porque o que acontece? Eu fui assim comigo quando eu caí no golpe Eu fiz um produto no Facebook ou no Google, alguma coisa assim Eu fui no Mercado Livre procurar ver se tinha mais barato Eu comprei e não era o produto original Ainda poderia estar estragando com a minha saúde Perdi o dinheiro e não tinha garantia de nada E não deu resultado, tá? Então esse aqui é o site oficial O site oficial eu vou deixar na descrição do vídeo Se você está procurando mais sobre o Imune 19, tá? Uma outra dica também Que as moças se decepcionam É quando elas compram esse pote aqui, ó Um pote só E eu vou falar o porquê Porque quando está tendo resultado A pessoa tem que cortar o tratamento Para pedir o outro pote novamente Então é uma dica das mulheres Elas pegam e tomam bastante água E se for já tomam comprar esse daqui, ó Com três potes aqui, tá? Até porque vai sair mais barato para você Se você comprar o com três potes Em vez de comprar com um Porque você pode ver Aqui só um é R$137,00 à vista E aqui três potes são R$297,00 Então reduz É quase em R$100,00 Eu não fiz a conta Mas eu acredito que é mais ou menos isso daí Se for contar Então sai bem mais em conta Você não vai cortar o tratamento Que você está fazendo, tá? E tem mais umas dúvidas Que o pessoal também tem Eu vou falar aqui, ó Se o Imune 19 engorda Isso aqui é as dúvidas frequentes Mais que tem As vítimas As vítimas As vitaminas e minerais Presentes nos multivitamínicos Usualmente não tem calorias Por isso não influencia o ganho de peso Ou mesmo causam estúrbios alimentares Outra coisa Grávida pode utilizar esse suplemento? Tá O produto contém alguns ativos Como por exemplo o manganês Que não é autorizado Para suplementos alimentares Para gestantes, lactantes e crianças Então você já está ciente Que grávida não pode utilizar esse daqui Tá? A dosagem dos componentes Do produto Imune 19 De forma individual Compreende a necessidade diária De suplementação? Sim As dosagens estão dentro dos limites Mínimos e máximos Exigidos pela legislação De suplementos alimentares Para o grupo Populacional adulto Além disso As dosagens estão de acordo Com a legislação Que indica O 100% do valor diário Recomendado para consumo Com exceção de cálcio E vitamina B9 Daí aqui fala mais um pouco mais É bastante aqui Eu não vou me estender muito Só vou avisar Para você não cair em bloco É um produto que está sendo bastante vendido E você pode cair nesse bloco Comprando nesses lugares Que eu te falei Mercado Mundo Shoptime Lojas Americana O LX Então eu vou dar esse abrigo Com você Vou deixar o site oficial Você pode entrar ali Você vai ver O que eu te conheci Tá certo? E aí seria um vídeo Bem breve mesmo É só para alertar vocês E deixa seu like Se inscreve no canal Se de alguma forma Te ajudou Tá bom? Valeu E até o próximo vídeo E aí